Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Corações, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, pela graça de Deus podemos iniciar mais uma quaresma, um tempo forte de conversão, no qual Deus nos chama a esta mudança de vida, a fim de que nós possamos chegar mais preparados, mais purificados, à celebração da grande festa, a maior de todas de nossa religião, a festa da Páscoa. Nós, nessas leituras, somos convidados a um esforço maior, a um esforço mais intenso, como que um grande retiro espiritual durante esse período da quaresma, a fim de que nós possamos superar tudo aquilo que tem nos atrapalhado, a seguir a Jesus de maneira mais perfeita, a mantermos-nos na comunhão com Ele. Jesus, no Santo Evangelho, vai nos falar sobre três práticas que são como que a base daquelas práticas que nós devemos ter durante esse período da quaresma. Vai nos falar sobre a necessidade da caridade, da caridade operativa em favor das pessoas, as obras de misericórdia, aquelas que são físicas e também aquelas espirituais. Jesus vai falar sobre a necessidade da oração, como nós precisamos intensificar e melhorar a nossa oração. Ele vai falar também sobre a penitência, o jejum e as mortificações. Essas são as bases para que nós possamos alcançar uma vida mais purificada e elevar-nos espiritualmente durante esse tempo de conversão e de penitência que é a quaresma. Na primeira leitura, vemos este apelo tão forte do coração de Deus. Este apelo para que nós possamos nos voltar a Ele. Voltai, vai dizer o Senhor, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Deixai os vossos pecados, as vossas iniquidades. Voltai ao Senhor com gemidos, com lágrimas, com jejum. Deus mesmo nos exorta a esta prática, a fim de que nós possamos alcançar esta conversão tão necessária, esta superação daquilo que em nós não corresponde à vontade de Deus. Nós precisamos fazer penitência. Muitas pessoas em nossos dias têm desprezado. O nosso mundo, na verdade, não conhece esta palavra. Não aprecia, melhor falando, esta palavra. Despreza alguns com a ideia errônea de que, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, nós não precisamos mais fazer penitência. Pelo fato de Cristo, então, ter sacrificado-se por nós, nós não precisamos fazer mais nenhum sacrifício. Isto é uma ideia errada, profundamente equivocada. Jesus, quando ele sai da sua penitência no deserto, quando ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando, orando e também sendo tentado pelo inimigo, quando Jesus sai deste período, deste retiro espiritual, Jesus mesmo, ele nos exorta a fazermos penitência. A primeira pregação de Jesus foi esta. A primeira pregação de Jesus foi Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Fazei penitência e crede no evangelho. Esta foi a exortação de Jesus, porque ele sabe de que barro nós somos feitos. Sabe da nossa fragilidade. Sabe desta inclinação ao pecado que o pecado original deixou em nós. Esta inclinação ao mal, esta desordem interior que o pecado original deixou em nós. E como nós precisamos da penitência, como nós precisamos de uma oração mais intensa, a fim de limitarmos, a fim de controlarmos, de equilibrarmos os nossos impulsos e não nos deixarmos dominar pelas paixões e assim sermos arrastados ao pecado. Jesus sabe da necessidade que nós temos da sua graça mesmo e por isso quer que nós a supliquemos por meio da oração. Na oração nós suplicamos a Deus as graças de que nós necessitamos para nos mantermos fiéis a Ele. É preciso rezar e nosso Senhor nos chama a atenção. A primeira leitura chega a dizer isto, que nós devemos suplicar a Deus, voltar a Ele com lágrimas, com gemidos. Isto o que é senão a oração humilde, que suplica a Deus as graças de que necessita, para não, enfim, não traí-lo, para não deixar o caminho de santidade? Deus mesmo nos exorta, portanto, a esta mudança de vida e nos dá os meios pelos quais podemos conseguir a sua graça. A penitência, a oração e também a caridade. Ele nos exorta a termos um espírito de muito maior caridade durante este período da quaresma. A medida em que nós vamos, então, meditando nas verdades eternas, a medida em que nós vamos, então, meditando na nossa vocação, o chamado que Deus nos faz à santidade, a medida em que nós vamos tomando consciência que a nossa pátria é o céu, então nós devemos também ir nos desapegando mais das coisas passageiras. Devemos buscar juntar os tesouros no céu, aonde, como disse Jesus, as traças não roem, os ladrões não roubam. Esse tesouro no céu, esses merecimentos espirituais são alcançados através da prática das boas obras, através da penitência, através da oração. O tempo da quaresma é tempo de exercer de maneira mais intensa as obras de misericórdia, sejam aquelas corporais, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os doentes, os encarcerados, procurar, então, ajudar as pessoas em suas necessidades. E também as obras de misericórdias espirituais, especialmente ensinar os ignorantes, aqueles que desconhecem, por meio da evangelização, procurar corrigir os que erram, ajudar as pessoas que convivem conosco, as pessoas a quem nós tivermos acesso, a superarem ideias errôneas, a fim de que estejam no caminho de santidade, ao menos propor o evangelho, ao menos propor o caminho que nosso Senhor mesmo nos traçou. O tempo da quaresma é um tempo de penitência, é um tempo de mortificação, é um tempo de jejum, é um tempo de retirar-se das coisas mundanas. Esta é a lição, a grande lição da quaresma. Deve ser, para nós, um tempo de, como que, um exercício espiritual, um retiro, deixar as diversões mundanas, ainda que possam ser sadias, deixar de lado esta ocupação maior com as coisas passageiras, a fim de se concentrar na vida espiritual, na oração, a fim de se concentrar na leitura espiritual, na busca do conhecimento das coisas de Deus. O tempo da quaresma é um tempo de penitência, é um tempo em que nós devemos meditar muito mais seriamente na nossa vida espiritual, e confrontar a nossa vivência com as exigências do Santo Evangelho e ver se, em algum ponto, nós estamos desviados, ver se, em algum ponto, está havendo discrepância, está havendo incoerência e buscar justamente a conversão naqueles pontos em que, em nós, ainda não está se refletindo a vontade de Deus. É um tempo em que nós devemos buscar esta cristianização do nosso coração de maneira muito mais intensa. O tempo da quaresma, meus irmãos, é um tempo de conversão. E conversão significa o quê? Mudança de vida. A pessoa, portanto, que, por exemplo, está com a preguiça acentuada, a pessoa que não reza o terço todos os dias, a pessoa que não tem vida de oração, a pessoa que não tem o hábito da leitura da palavra de Deus, do estudo, é o tempo, então, em que, de maneira mais intensa, vai se aplicar a isto, a fim de formar o hábito, a virtude da oração. Todos os dias rezando o terço ou o rosário, todos os dias buscando ler, ao menos, as leituras do dia ou buscando, de maneira sequenciada, ler a palavra de Deus. As pessoas que, por exemplo, têm o vício da fofoca, o vício da murmuração, nesse tempo da quaresma, buscar, então, prender a sua língua, buscar, então, superar este vício da fofoca, da maledicência, da murmuração. Talvez a pessoa não seja uma fofoqueira, talvez a pessoa não se dê tanto a comentários depreciativos da vida alheia, mas talvez seja alguém que murmure, que reclame da vida, que nunca é satisfeito com aquilo que possui, que, enfim, está sempre a reclamar. É um tempo, portanto, de buscar um silêncio maior, um silêncio maior em relação às coisas, as coisas que, talvez, para você, sejam uma penitência, sejam um desagrado, mas nós podemos oferecer a Deus, oferecer a Deus o infortúnio, oferecer a Deus também este incômodo que sentimos por determinadas situações que, talvez, não estejam como nós gostaríamos. É tempo de abster-se, abster-se de coisas que nós gostamos, pequenas penitências. É tempo de renunciar a coisas boas a fim de que o espírito se fortaleça, de forma que nós sejamos mais capazes de renunciar a coisas más. É tempo, por exemplo, portanto, de escolher estas mortificações, por exemplo, não comer carne ou apenas comer aos domingos. Tempo, por exemplo, de renunciar coisas que, talvez, lhe sejam muito agradáveis, como, enfim, comer guloseimas, sorvetes, refrigerantes e assim por diante. Tempo de cortar aquelas coisas que lhe são muito agradáveis, sem que isto possa, evidentemente, prejudicar a sua saúde. Aliás, determinados elementos como refrigerantes, guloseimas, industriais, apenas fazem mal. É uma oportunidade para desapegar deste tipo de veneno. Nós podemos também fazer a mortificação fazendo o propósito de, nesse tempo da quaresma, não reclamar da comida, comer aquelas coisas que nós não gostamos. Quem não gosta de cebola, vai comer cebola. Quem não gosta de verduras, vai comer aquela verdura. Quem não gosta de feijão, coma feijão. E quem gosta muito, quem gosta muito, por exemplo, de carne, vai renunciar por um período, seja todos os dias ou seja, alguns dias que escolher, colocando-se como obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Mas também seria muito oportuno estender para outros dias, as quartas e as sextas-feiras, por exemplo. O tempo da quaresma é tempo de penitência, é tempo de mortificação, é tempo de jejum. Obrigatoriamente, nós temos a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, onde devemos fazer jejum e abstinência. O jejum é obrigatório a todas as pessoas, a todas as pessoas que tenham, que sejam maiores de 18 anos e tenham até 60 anos. Entre 18 e 59 anos, falando mais precisamente, são obrigados a fazerem jejum, salvo aqueles que são doentes, mulheres grávidas ou pessoas que têm, então, um trabalho braçal muito intenso. Mas todos são obrigados a fazer jejum. Como é o jejum? O jejum eclesiástico, ao qual as pessoas estão minimamente obrigadas, é aquele no qual se faz apenas uma refeição completa. Ou seja, por exemplo, a pessoa pode almoçar ou jantar normalmente. E fora esta refeição completa, pode fazer uma ou duas pequenas refeições. Não mais do que isso, não comer coisas nos intervalos. Pode também fazer um jejum mais rigoroso, sequer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Por exemplo, jejum, pão e água. Até que horas? Pode ser o dia todo, até a hora que for capaz, desde que não faça depois mais do que uma refeição completa. A pessoa pode, a pessoa pode também fazer um jejum de líquidos, por exemplo. Então, há várias formas de fazer o jejum. E o que é a abstinência? A abstinência obrigatória na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão consiste em não comer carne, não comer carne de animais de sangue quente, carnes que possam, então, provirem de animais de sangue quente, como bovina, ovina e assim por diante. Seria o caso de abster-se apenas a peixes se for o caso de comer e estão dispensadas desta penitência, desta abstinência as crianças até 13 anos. De 14 anos em diante são obrigados a fazer a quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da paixão. Nos outros dias as pessoas são convidadas também, especialmente nas sextas-feiras e nas quartas-feiras, mas não são obrigadas. Entretanto, na situação em que nós nos encontramos, neste mundo mergulhado no hedonismo, mergulhado em toda esta perdição, nós mais do que nunca precisamos fazer penitência. Quando vemos a vida dos santos, vemos exemplos muito intensos de penitência, de mortificações em todos os tempos, especialmente neste da quaresma. Então, é necessário, sim, fazermos penitência porque nós temos esta inclinação ao pecado. É necessário fazer penitência em reparação dos pecados que nós já cometemos. É necessário fazer penitência para que nós possamos nos purificar, nós possamos estar à altura da vocação a qual Deus nos chama, a vocação à santidade. Devemos fazer penitência porque Jesus fez penitência, embora não precisasse porque é Deus, mas fez para nos dar o exemplo. Se Ele, sendo Deus e perfeito, fez penitência para nos dar o exemplo, nós, com muito mais razão, pecadores que somos, necessitamos fazer penitência. nós precisamos fazer penitência porque, enfim, nós temos a necessidade de conversão, de superar aquilo que em nós não pertence a Deus, nosso Senhor. Meus amados irmãos, que esta quaresma possa ser de grande utilidade, possa ser de grande crescimento espiritual para cada um de nós. Supliquemos a Virgem Mãe das Dores, que nos ajude a percebermos a grandeza do amor de Deus por nós e a malignidade do pecado, a fim de que nós sejamos mais motivados a buscar a superação de tudo quanto em nós desagrada o Senhor. Que nós possamos ser firmes na oração, assíduos no jejum, que nós possamos ser generosos nas nossas mortificações, no oferecimento de pequenos sacrifícios a Deus, a fim de que obtermos a nossa conversão e também daqueles que nós amamos. Busquemos viver bem a quaresma, busquemos renunciar aos barulhos do mundo, a fim de que nós estejamos com Cristo. Renunciemos mais aos meios eletrônicos, procuremos ter mais tempo disponível a Deus. Uma boa abstinência para aqueles que frequentam muito as redes sociais é buscar deixar alguns dias sem frequentá-la, por exemplo, na quarta e na sexta-feira ou então diminuir o seu acesso a fim de que se sobre mais tempo para a oração. Meus amados irmãos, que a Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe do Céu, nos ajude cada vez mais a crescermos na graça de Deus e a perseverarmos na comunhão com Ele. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!